Um dos momentos mais esperados foi o encontro da Angélica e, olha, Xuxa e Eliana, juntas pela primeira vez no mesmo palco. E antes da apresentação delas, elas conversaram com o Ivo. Vamos ver como é que elas estavam. Rodou. Ana Maria e esse encontro maravilhoso que o Criança Esperança promoveu para todos nós, porque quem nunca sonhou andar de táxi, descer da nave e cantar a música dos dedinhos? E eu queria saber de vocês como que é esse encontro em prol das crianças. Está maravilhoso. Eu estou aqui muito feliz, que é a minha primeira vez no Criança Esperança. E agora nesse palco, né, em prol de uma causa tão bacana, sensacional. Estou muito animada, muito feliz com o nosso encontro, que eu tenho certeza que isso não vai ser o primeiro, não vai ser o único. A gente vai unir as nossas forças, o nosso público, ainda mais para ajudar as pessoas. Mas aqui a gente fala demais, então é melhor você já passar o microfone para lá, que senão não para. Angélica, na vida vocês são muito unidas e são crianças ainda, assim, né? Que a gente vê que vocês bagunçam muito. O que é a mais bagunceira de vocês três? Ah, para mim ficou. Para mim não ficou a mensagem, ficou nada. Ficou a fofoca. É, eu quero saber a mensagem também. Entendi. Não, na verdade, assim, a mais bagunceira, não sei. Você sabe? Eu acho que eu não sei. Puxa, é uma coisa muito interessante, porque é a primeira vez que eu estou trabalhando ao lado dela, que é um trabalho para a gente, né? E ela coordena de uma forma... Então ela se preocupa com a Angel, se preocupa comigo, se preocupa com o grupo. E ela fala, gente, eu acho que essa roupa não está legal. Não, olha, não sei o quê. Não, ali a cor eu acho que é essa. Olha, sua posição é essa. Ela quer ser figurinha, ela quer ser cenógrafa, ela quer ser tudo. Onde está assim? Você sabe, estava morrendo de saudade. A gente está aqui para inspirar, para se divertir, para se emocionar. Beijo, Ana Maria. Beijo. Lindas, meus amores. Muitos beijos, beijos, beijos. Foi mesmo um showzácio. Demais, adorei. Cada segundo, na Maria do Céu. Que produção, hein? Parabéns a todo mundo que está envolvido.